Opa galera, bem vindos aí a mais um vídeo aqui né, da nossa série de matando os bosses, olha só Agora vamos pro devora mundos né, o último boss que faltou aqui do pre-hard mode que eu ainda não fiz Na época eu já fiz o do boss cérebro do bioma de carminho, agora vamos pro bioma de corrupção, não é mesmo? Bem, vamos começar com... deixa eu matar esses bichos aqui, pelo amor de Deus Mostrando o mapa aqui, será que o jogo dá pausa quando eu mostro o mapa? Não, não dá pausa Bem, faça uma arena alta e em cima do bioma de corrupção que o seu mundo tenha Quanto maior sua arena vai ajudar E agora vamos pros itens que a gente vai usar, pera aí, saia! Vamos vir aqui pro baú, saia, saia! Ok, beleza, a gente vai utilizar um arco mais forte que você tiver Com flechas de jester, tá? Flechas de estrela Beleza, eu acho que umas 300 flechas de estrela dá, mas eu tô com 500 aqui A gente vai usar poções de buffs, tá? E alguma comida e poções de HP Beleza, vou pegar aqui algumas poções de buffs, né? Uma de cada Beleza, faça o invocador do boss, que é a comida de verme Se você não sabe como faz, eu vou deixar um trecho aí mostrando como que faz, beleza? Ok, o que a gente vai usar aqui é uma armadura de platina ou de ouro Depende a qual vem do seu mundo, você usa É... o que a gente vai precisar É uma bota de velocidade e o escudo do boss do olho É... uma coisa É... eu tô utilizando asas que a gente encontra nas ilhas voadoras Que é uma asa bem mais fraquinha do pre-hard mode Mas, se você não tiver asas, você pode usar a bota-foguete Se você já achou o NPC do Goblin, beleza? É... colocando aqui, né? Armadura de platina, escudo, nanã Bota-foguete ou uma asinha do pre-hard mode E os outros acessórios podem ser diversos Se os acessórios tiverem mais 4 de defesa, como o meu escudo tem E eu acho que só o meu escudo tem É... melhor ainda, porque você vai ter mais defesa contra o boss Mas se não tiver, tudo bem, não tem problema A gente vai usar o arco com as flechas de estrela E aqui o invocador e as poções de buff e poções de HP É... arena, coloque fogueiras em volta e lanternas de coração Pra aumentar a regeneração de HP E... é isso Agora eu vou diminuir aqui o zoom E... é... A estratégia vai ser correr de um lado pro outro Tirando com o arco e usando o dash do escudo do olho pra desviar E evitar ataques Se você tiver a montaria de slime, talvez ela te ajude bastante E eu vou invocar o boss aqui É... Opa, peraí É que eu tô com o sistema de auto-pause ligado Beleza, eu vou invocar o boss e vou tomar as poções de buff Ok Você vai ver onde ele tá Porque ele tá lá embaixo E você vai ter que ficar desviando desses tiros que ele ataca E acertando ele com o seu arco E é somente isso que você vai fazer Porque como a arena tá muito alta, ele não consegue chegar até aqui Então é só você ir acertando ele E ficando desviando dos tirinhos que ele acaba soltando E se um tiro vir na sua direção Você pode destruir o tiro dele com o seu... com a sua própria flechada Aqui, o meu tiro tá vindo aqui, ó Eu acerto o arco no tiro e o tiro some Aí, ó, viu? Então, ou você pode usar a espada pra fazer isso que é até mais fácil Eu tô com um petzinho aqui, né? Que eu encontrei Mas eu vou desativar ele pra mostrar que não precisa de um petzinho E beleza Se o boss se dividir em mais partes, não tem problema nenhum Não vai, tipo, dificultar É... Só vai ter dois boss correndo atrás de você Mas a diferença não é muito Olha ali, ó Ele veio e subiu aqui Dei um tirão nele e morreu E é isso Você vai ficar fazendo isso Até o boss morrer Você pode usar outras armas também Como... é... Granadas e tal Ó, tomar opção de HP Acabei tomando um dano meio que altinho aqui E é isso Ou aqui, na hora que ele estiver aqui em cima Você pode usar o pet do slime Pra ficar em cima dele E evitar tomar dano Mas é isso que você vai fazer, mano Você vai ficar rodeando o boss sem parar Vim os tirinhos dele aqui Você pode desviar Dar uma voadinha É... Pra poder desviar dos tirinhos E ficar acertando o boss sem parar, ó Vou quebrar a outra parte do boss ali Ok Se eu vim muito pra perto daqui Ele vai acabar subindo Mas não tem problema Olha lá Beleza Ele parou pra soltar os tiros Só ficar fazendo isso Opa, tem muito tiro aqui, ó Deu uma desviada É... E é isso O boss veio aqui, ó Vou eliminar toda essa parte aqui dele Porque ele veio em linha reta aqui Se ele subir na arena Ele consegue andar na arena, tá Ele vai ficar andando em linha reta E até bom Porque você consegue matar ele Também desse jeito, ó Os tiros tá vindo Eu vou tentar passar aqui Entre meio os tiros Tá vendo Se o tiro vir na sua direção Você pode usar o escudo do boss do olho É... O dash dele No próprio tiro, ó Evitando o dano, ó Quer ver, ó Putz, calma aí que eu não consegui Mas dá pra você fazer isso Acho que se você percebeu aí atrás Que eu já fiz isso Algumas vezes Beleza? É... E é isso Você vai ficar atirando pra baixo Você pode usar o mapa Pra ver onde que ele tá certinho Ó Viu? Eu recochetei por causa do dash Que bateu no próprio tiro do boss Do dash do escudo Ok? O boss conseguiu subir aqui Ó Ele vai em linha reta Você só mata ele E é isso que você vai fazer Mano Uma arena levemente alta Não tão alta Senão o boss vai acabar desespawnando É... Então Faça uma arena aqui Com uma altura razoável Que dê pra ver ele assim É... E é isso Você vai continuar fazendo isso Eu acho que nem precisava Das poções de buff Nem nada do tipo Mas ajuda muito Se você tiver um arco melhor ainda É... Vai ajudar Mas no caso eu tô usando Um arco de platina E é isso Só com o flash de estrela Você vai levar ele E tenha bastante flash de estrela Então farma Algumas estrelas aí Toda noite que vem no jogo Fica farmando estrela Pra você conseguir fazer Ok? É... O boss tá quase morrendo Eu vou até ficar aqui um pouquinho mais Perto Pra eu poder acertar ele melhor Eu vou descer aqui Que eu acho que vai ser melhor Pra eu matar ele agora Já que ele tá bem mais fraco Ok? Aí ó Só ficar contornando ele Agora que só tem pouquinho Você pode descer Pra facilitar Matar ele Mas se você ainda Quer ficar safe Você pode ficar lá em cima Ih! Caí na minha arena aqui Opa! Perdão É... Beleza Morreu É isso Dropamos aqui o troféu dele Opa! Peraí O jogo tá com auto-pause Ok? Deixa eu subir aqui Opa! Calma aí Vou usar um gancho Beleza Ok É... A gente pegou o troféu do boss Pegamos aqui a bolsa de tesouros dele Vamos abrir Ver os itens aqui Peraí Deixa eu ver Pera! Ah, tem aqui o troféu do master mode dele aqui Opa! Peraí Perdão Mano Eu não tô acostumado a jogar com auto-pause Mas é melhor pra mostrar os itens Porque os bichos não me atacam É... Quando eu tô no baú, né? É... Desligado Pronto Agora sim É... Deixa eu dar uma desviada aqui Beleza E é assim que você mata o devorador de mundos, mano Basicamente você vai precisar de uma arena E mais nada Uma arena alta e flecha de estrela Só isso Ou você pode usar outra coisa Tipo bomba, granada, qualquer coisa Que ter dano nele daqui de cima Mas é melhor flecha de estrela mesmo Que você dar dano em várias partes dele E é isso É... Pegamos aqui, né? As escamas pra poder fazer O... A armadura E pegamos os minérios Ah, ele não dropa minérios Ah, dropa aqui Porque os minérios pra gente poder fazer, né? A armadura também E a picareta pra poder avançar no jogo Isso Deixa eu só matar esses bichinhos aqui Que tão me enchendo o saco Ok É... Obrigado aí pro quem assistiu Viu? Não tem dificuldade nenhuma Só uma bota de velocidade O dash do escudo dos boss do olho E basicamente só Acho que nem precisa de uma bota foguete Vem da asa Mas se tiver é melhor E um gancho é bom Porque você pode dar umas desviadas assim E tal E é isso Obrigado aí pra quem assistiu Valeu aí É isso Valeu Falou e... Fiquem com Deus, galerinha Se inscreve aí, por favor Se inscreve, mano Agora foi Agora foi Falou Vamos correr E...